Bom dia, boa tarde ou boa noite meus amigos, minhas amigas do canal Sertão Gerais, tudo bem com vocês? Meus amigos, minhas amigas, esse vídeo curtinho de hoje é apenas e tão somente para aqui da margem do Velho Chico, do Rio São Francisco, desejar a todos vocês um Natal com muita paz, um ano novo repleto de realizações, sobretudo as realizações do espírito, da alma, porque isso é o que realmente fica, é o que realmente conta. Nós precisamos cada vez mais adquirir tesouros que o tempo não enferruja, não faz desaparecer e que os ladrões não roubem. E esses são os tesouros da alma, os verdadeiros tesouros, tá bom? Então muita paz para todos vocês e nesse ano de 2020 a gente possa continuar juntos, crescendo e fazendo com que nesse ano de 2020 nós possamos estar aumentando a nossa grande família Sertão Gerais, ok? Um grande abraço a vocês e fiquem aí um pouco mais com as imagens do Velho Chico do Rio São Francisco. Pois é meus amigos, minhas amigas do canal Sertão Gerais, com as imagens aqui do presépio da Lapinha, como a gente fala aqui do centro de artesanato aqui de Januária, norte das Minas Gerais, gostaria de enfatizar os meus sinceros desejos de um Natal com muita paz, um ano novo também repleto de muita harmonia e agradecer do fundo do coração a todos vocês que visitantes ou inscritos do canal sempre nos apoiaram durante esses dois anos, quase três anos de existência do canal. Muitíssimo obrigado, principalmente aqueles que nos comentários sempre nos deixam falar com palavras de carinho, de apoio, de calor humano, tá bom? Vocês não sabem o quanto esses seus comentários, essas suas palavras nos enchem de ânimo para continuarmos com esse trabalho de divulgar o nosso sertão, nosso sertão brasileiro, notadamente aqui no norte das Minas Gerais. Esse presépio que vocês estão vendo foi totalmente construído com o artesanato aqui da nossa região, tá bom? Grande abraço ao pessoal do centro de artesanato e meus parabéns por essa obra fantástica. Tudo de bom pessoal, muito grato pelo carinho, pela atenção, até um próximo programa, fiquem com Deus, fiquem com paz nos corações e até um próximo programa. Valeu moçada!